Canal brega exclusivo Minha xerequinha só pula se for no céu Trepa trepa, pula, pula Dica na vida sem dó Ela só lupa, amiga, que minha droga é melhor Trepa trepa, pula, pula Ai que sexo, vaciante Pulega, pulega, bota, transa muito, ai que sexo nesse ano Pulega, pulega, bota, transa muito, ai que sexo nesse ano DJ 10G no topo, é o 3G menor, é o 10 mané Poxa cópia, vai, 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 vai 10G no beat, pô, só, som de latão Ela falou pra amiga que minha pitada é melhor Foi pancada na check, várias sentadas sem dó E fica a vontade que a noite vai ser dela Me jogou na cama e deu surато em xerabe Pulega, 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 transa muito, ai que sexo nesse ano Minha xerequinha só puxa e for no sand Minha xerequinha só puxa e for no sand Minha xerequinha só puxa e for no sand Trepa, trepa, pula, 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 pica na fica sem dó Trepa, trepa, pula, pula, pica na fica sem dó Pocotó, focotó, focotó, focotó Ela falou pra amiga que minha peupla é melhor Trepa, trepa, pula, pula, trepa, trepa, pula, pula Ai que sexo, vicião Lula, lula, puta, transa muito Ai que sexo, vicião Lula, lula, puta, transa muito Ai que sexo, vicião DJ 10G no topo É o 10G menor É o 10, mané Poxa, cópia Vai, 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 vai 10G no beat, pô Só, som de latão É o 10G no topo